E aí galera, Fabinho de Vigê aí pra mais um De Olho na Night, aqui na festa de lançamento de enredo da Piedade. E eu tô com o Paulo Balbino, carnavalesco da escola. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, Paulo, fala pra gente um pouquinho desse enredo que a Piedade vai estar levando agora no próximo carnaval. Então, já bem, eu queria dar continuidade ao trabalho que foi falar sobre maquiagem, né, que é um enredo colorido, enredo leve. E eu tinha um enredo há muitos anos já guardado, que eu falava sobre flores. E Divaldo aceitou, quando ouviu a proposta, ficou muito satisfeito. A gente vai falar das flores desde a criação até a parte onde a pessoa morre, o enterro. E a gente vai passar por todas as fases, desde as flores, quando abelhas beijaflores, borboletas polinizam as flores. Passando por obras imortais de Cartola, Djavan, Dolores Durand, Titãs, que usaram flor como fone de inspiração. Depois vamos chegar nas artes, onde Van Gogh tem um quadro famosíssimo chamado Gerações. Claude Monet tem um quadro chamado Jardins da Primavera. Frida Kahlo, que é uma artista mexicana famosa, usava as flores em todas as suas pinturas. E ela usava uma frase assim, ela ficou paraplégica. Ela dizia assim, pernas, para que quero se posso voar? E ela usava essa pintura dela, com muitas flores, para ela alçar voos, né? E aí vamos passar no secretismo religioso, vamos homenagear o tapete de Parajú, vamos falar de São Benedito, que é o padroeiro da escola, e emanjar, flores para emanjar, tapete de Corpus Christi, e vamos terminar como todos nós terminamos, no enterro, no cemitério. Então a flor de quando a gente nasce, até o final dos nossos dias. Meu Deus, São Cristo! Eu falo para você, qual o maior desafio de um carnavalesco? Driblar as dificuldades, mas eu acho que fazer carnaval em Vitória para mim sempre foi um grande desafio, eu sempre peguei escolas que não tinham grandes recursos, que nunca teve barracão coberto, que não tinha quadra para trabalhar. Então eu sempre consegui tirar bons resultados, tanto que as escolas que eu fiz ficam sempre entre terceiro e quarto lugar. mas eu já tenho essa facilidade de trabalhar com pouco recurso. Então a crise do ano passado, para a gente, não mudou muito a história. Porque trabalhar com barato, trabalhar com material alternativo, isso é uma realidade do carnaval capixaba. E só que as coisas vão afunilando cada vez mais. Esse ano, por exemplo, vão ter menos alegoria, vão ter menos baiana. Eu acho que o carnaval vai perder no volume. Mas eu acho que a beleza, a plasticidade vai continuar, porque os artistas capixaba já têm essa consciência de não ter verba, de não ter dinheiro para poder alçar grandes voos. E a gente faz um carnaval que eu acho, no meu ponto de vista, não deixa muito a desejar algumas escolas do Brasil. Paulo, você tem uma grande história, uma essência de história como carnavalesco, aqui no carnaval capixaba. Mas nem todo mundo do público de Olho na Night conhece essa trajetória. Tem como contar um pouquinho para a gente como que você veio cair nesse universo do carnaval e assumir essa responsabilidade. Porque, na verdade, tudo que vai para a avenida vem principalmente dessa cabeça pensante. Então conta para a gente um resumo da sua história. Na verdade, rapaz, eu tinha aversão ao carnaval. Eu sempre trabalhei com arte, sempre gostei de desenhar. E quando eu conheci a minha esposa, a Elisa, ela desfilava numa escola de samba em Guarapare. E a gente começou a dançar juntos, nós fomos ao Rio comprar material para fazer o figurinho desse balé. Eu sempre tive facilidade. E a gente estava na rua fazendo compra e a gente foi parado por um rapaz baixinho, um senhor baixinho, que estava selecionando 70 rapazes altos para desfilar no carro abre alas e me deixa a flor. Era Joãozinho 30, que eu não conhecia, não sabia quem era. E aí ele fez o convite, eu fiz uma cara mais ou menos assim. A minha esposa, não, vamos lá nos conhecer. Aí eu fui ao barracão da Beja-Flor, que na época era ali no centro, na estátua de Sá, na Mente Sá. E quando eu entrei no barracão, que eu vi os escultores, fazendo as escultores em isopor. Era um negrinho na época, ele estava todo branco, pintado de isopor. E eu olhava aquilo que ele fazia, eu fui ficando encantado, cara. Cada cômodo que eu entrava, era uma arte diferente. Escureira, aderecista, bordadeira. E aquilo foi me tomando de uma certa fome, que eu voltei enlouquecido. Aí comecei a desfalar pela Beja-Flor, como semidestaque, até que faleceu o Géus Henrique. E aí o João me deu uma fantasia para o último carro, para eu fazer a fantasia. De lá, João 30 saiu da Beja-Flor, Milton Cunha chegou e continuei. Fiz parte da trupe da Beja-Flor, viajei para a Suíça, viajei para a Mônaco, fazendo show. E aí o carnaval me ganhou. Eu digo que foi o carnaval que me ganhou. E assim, não faltando a modéstia, é porque eu não gostava do carnaval. Depois eu conheci o carnaval que eu fiquei apaixonado. E aí eu comecei a fazer carnaval em Guarapari. O Maurinho, que foi presidente da Piedade, viu o meu trabalho, gostou, e me convidou para fazer aqui uma vitória. E como eu sempre fui bailarino, coreógrafo, e eu acho que o carnaval é um espetáculo, que é um de todas essas artes, eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com essa plasticidade, com essa parte coreográfica, cenográfica. E é o que me agrada no carnaval é isso, é montar. E eu não me vejo desfilando. O Beja-Flor me abriu muitas portas através de aparição em TV, eu fui capa da revista Manchete e tudo, mas eu não me vejo como fulião. Na verdade, eu gosto do trabalho por trás dos bastidores. Tanto que eu fico sempre nos ateliês, no barracão, no pássaro, mas eu não gosto de quadra, eu não gosto do samba, eu não sou assim, fulião. Eu sou um artista apaixonado pela arte do carnaval. Bom, e para a gente saber, em que perto está o seu trabalho? Como é que andam os resenhos? O que você já chegou a fazer até o momento? Sim, nós já estamos pensando em começar a partir de julho a fazer os protótipos. Os figurinos já estão quase todos prontos. E demorou a fazer o lançamento de enredo, porque eu estava com problema de saúde e Edvaldo também. Mas, como é um enredo que eu já tinha, então nós já estamos bem adiantados. E agora em julho a gente já começa os trabalhos de protótipos e já estamos pensando já nos trabalhos de Carlegoi, porque falar de flor, cara, é muita beleza para ser construída. Bom, uma boa sorte para você, uma boa sorte para você, para a Piedade, agora um carnaval de 2018, e que seja um belíssimo espetáculo. Se Deus quiser, eu desejo boa sorte para todas as escolas de Vitória. Eu acho que quem ganha é o público capixaba, que cada vez mais as escolas têm crescido, têm se profissionalizado. O carnaval deixou de ser um trabalho voluntário, um trabalho amador, né? A gente precisa de mão de obra especializada. E Vitória está enxergando isso. E tem feito um belíssimo trabalho. Parabéns a todos os carnavales de Vitória. É isso aí, galera. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe o seu like, seu comentário, não custa nada. Então vai lá, antes de sair do vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E como eu sempre digo, estamos de olho. Eu encontro vocês aqui no YouTube, no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Um Moisés. Tchau, tchau, tchau. Nessa passarela eu vou Com uma corela de amor de laxar Meus ar, me lembrar Recrito, para me lembrar Magia, me progredo E isso se fica pra meu caminho A minha coração E eu sempre não quero Eu pedi aos teus e zuá-xer Uma dificuldade, eu não sei dela Tem só uma pele e pôr de um rock de avarela Mas caralho, e mesmo aqui atrás Os ciganos, os cilindros, os cilindros E o oriente, o cato que assiste Sobre o balão, e eu me lembro E tem pacote, o sol da gilapada E tem com seu amor, um desculpado O último alemão, e eu se afaste Maquiando o artista Eu uso o som do ar A gente não quer que você A gente não quer que você Mas caralho, e eu se afaste E tem com seu amor, um desculpado O último alemão, e eu me lembro E o meu macho Maquiando o artista Eu já vou na terra A gente não quer que você 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 A moça que oferece a galera Que vai nos mandada Toda nossa A primeiridade de emoção Vem, vai, vai, vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Eu sou uma conquista pra burrar, vou te desilitar, pra te seduzir, com tanta força pra te desistir, de cara de nada, eu sou piedade, a mais querida, não só se vai te desilitar, pra te seduzir, com tanta força pra te desistir. De cara de nada, eu sou piedade, a mais querida, não só se vai te desilitar, pra 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 te desilitar. De cara de nada, eu sou piedade, a mais querida, não só se vai te desilitar, pra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BELASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela foi maior, ela é minha esposa Agora, agora se valeu a vida da parte Ela é minha alma de paz Eu sou a minha vida com a dor, porra é a minha alma Eu sou a minha vida, eu sou a minha vida Lívia, eu sou a minha vida Nossa, a minha verdade e reposição Me encargar, me perder, me dar Já te vesti, nosso meu corpo Lívia, eu sou a minha vida Eu sou a minha vida, eu sou a minha vida Hoje me encerra, pra que eu te ouvir E se eu te dar, eu te dar, eu te dar, eu te dar E se eu te dar, eu sou a minha vida Eu sou a minha vida